o que foi isso? Isso aí, eles adoram a milha, olha aí, o que foi esse vergonzinho? Deixa eu pegar para você, deixa eu pegar rapaz, olha aí, eles adoram a milha aí, olha aí, aqui viraram o pet aqui, aqui ó, Eles adoram milho Todo dia na hora do almoço Eu venho almoçar em casa Aí eu dou um milhozinho a eles Como eles são saudáveis Baseados mais na comida saudável Que é para eles Viver bastante tempo Eles são criados como pets Para mim Não dou fim mais a eles aqui Nasceram aqui, filhos de princesa Nasceram aqui No meu criatório As irmãs dele estão do outro lado A mãe dele Felizmente adoeceu E não teve jeito Morreu, aí pronto, eu fiquei com ele Olha os esporão aí Eles adoram Milho Eles ficam muito contentes, esperando por eu todo dia Para comer o milho Agradeço a atenção de todos vocês Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha Você que já é inscrito, obrigado Por estar sempre aqui assistindo os meus vídeos Tem vários vídeos deles aí pessoal Vários vídeos deles aí no canal Dando remédio a eles natural De vez em quando De vez em quando eu dou um remédio natural a eles O alho Com limão Muito bom Coloco na água Para eles comerem E sempre a alimentação dele é aqui A base de milho Sobras de comida também Coisinha linda aí Tudo saudável aí Tudo saudável, mansinho Vou soltar aqui um pouquinho Aqui no chão pessoal E vou deixar com eles comendo aqui Aqui E vou levar E vou levar ali Para mostrar a vocês aqui A princesa As irmãs dele Consultão Aqui, as irmãs dele aqui Consultão Também adora Aqui Olha aí Eu adoro a milho Estou com Estou com Estou com Estou com o meio Por causa do meu sapato Aí Olha aí pessoal Todo dia na hora do almoço Eu dou um milhozinho Porque de tarde eu largo Eu largo no tarde Cinco horas Às vezes seis horas E não dá tempo mais De colocar comida para ele Aí já come aí Coisinha linda O Tonho está aqui De lado Tem milho lá também À vontade para eles Aí Coisa linda aí Olha aí Sultão aí Sultão é o pai De tudinho aí pessoal Era uma pareinha Sultão e a princesa Felizmente a princesa Morreu Aí ficou só o Sultão Com as Filhas dele aí Três filhas dele Ali tem três Era quatro Mas um eu troquei Eu troquei com um amigo meu No frangozinho Aí pronto Aí ficou três ali Agora não dou fim mais não Daí ia virar o pet agora Olha que coisa linda aí Já comeram quase tudo Já comeram quase tudo Vou colocar o restinho Aí Comeram quase tudo Vou colocar o restinho aí Tá vendo Aí Aí dá para eles passar Aí já dá para eles passar o dia Todinho aí comendo Para as galinhas ali Já coloquei já Deixei eles comendo aí Então agradeço a atenção De todos vocês Agradeço a atenção De todos vocês Você que não é inscrito No canal Se inscreva Você que já é inscrito Obrigado Deixe seu joinha Compartilhe Com amigos Familiários Ali onde eles dormem Ali Trepado ali Aí é para não ver Os uns outros Para não estar brigando Então agradeço aí A atenção De todos vocês Fiquem todos com Deus Vou preparar o rio Obrigado